Um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar, ou pior ainda, para evitar complicações. Mahatma Gandhi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Minhoz. Bora para mais um vídeo de matemática? Vambora! Fui! Hoje nós vamos falar sobre a aula 9, a aula sobre prisma. Beleza? Vamos lá. Especificamente sobre prisma. Então a gente vai lá. O que é um prisma? Prismas são poliedros, ou seja, figuras só têm... Lembrando, poliedros, professor, o que é poliedros? Poliedros são aquelas figuras em 3D que só têm linhas retas. Beleza? Se fosse curva, é uma figura em 3D, comprimento, largura e altura. Beleza? É em 3D, mas não tem linha curva. Ou seja, esses são os poliedros. Eles possuem duas bases idênticas e paralelas entre si. Tá? Como assim? Olha, eu tenho duas bases idênticas. Aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro. E agora vocês vão ver que as bases que vão surgir são paralelas entre si, ó. Tá bom? Essas bases são de um triângulo. E olha, veja, dá uma olhadinha as faces laterais, ó. Correto? As bases são idênticas e paralelas entre si, ó. Essa aqui é paralela a essa. Por que que ela é paralela? Porque elas nunca se tocam esse lado aqui. Esse vértice aqui nunca se toca com um. Nenhum momento vai se tocar. Por isso que elas são paralelas entre si, ó. Tá bom? Ficam-se retas paralelas, ó. Beleza? O que mais? Vamos lá, aqui tem um outro. Também tem duas bases idênticas, a superior e a inferior. Essa é a base de um pentágono. E a mesma característica. Se a gente for pegar aqui, ó. As bases, elas são paralelas entre si, ó. Tá bom? Elas são paralelas, ou seja, se você olhar aqui, todos os lados delas, eles nunca se encontram. Beleza? Bora, vamos embora. Elementos de um prisma. As faces. Correto? Essas são as faces de um prisma. Nós temos os vértices, que são aqui as quinas, né? Que são esses pontinhos. Nós temos também as arestas, que são esses lados maiores aqui que a gente está afirmando na figura. Todos esses são arestas. Então, as faces são as partes maiores. Os vértices são as quinas, que são representadas pelos pontinhos. E as arestas são os lados da figura, né? Que tem agora aqui na figura espacial, ou em 3D, chama-se aresta. Elementos do prisma. A gente já comentou aqui, que são os vértices. Nós temos as arestas e temos as faces, tá? Bora, nome dos prismas. Esse prisma aqui, qual a característica dele? Nós vamos dar o nome dos prismas. Com que base a gente vai pensar o nome de um prisma? Bora lá. Se eu tiver um prisma, por exemplo, que tenha, veja, eles têm triângulo na parte de baixo, ele é um triângulo, tá bom? Esse aqui, o nome desse é um prisma triangular, porque as bases dele são triângulo, ok? Se porventura eu tiver um quadrado na parte de baixo, beleza? Então tá, esse é um prisma. Eu vou chamar ele de um prisma de base quadrangular, tá bom? Ou base quadrada, tanto faz. Vamos pegar um outro. Esse nosso amigo aqui, ele tem um, dois, três, quatro, cinco lados. É um pentágono. Então nós vamos ter um prisma de base pentagonal, ok? É um prisma pentagonal, beleza? Outro aqui, nós temos um hexágono na parte de baixo. Seis lados, a figura. É um polígono de seis lados. Logo vai ser um prisma hexagonal. O nome da base vai indicar o nome do prisma, beleza? Vamos correlacionar aqui, pra mim, essas três figuras aqui, quatro. Vamos ver qual é o nome delas. A gente vai olhar a base delas. Eu tenho aqui prisma hexagonal. Pra ser um prisma hexagonal, o hexágono vem de seis lados. Eu tenho que olhar uma figura que tem seis lados. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o nosso prisma hexagonal. Prisma pentagonal. Ou seja, a base dele tem que ter cinco lados. O pentágono tem cinco lados. Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então esse é o prisma pentagonal. Prisma triangular. A base é um triângulo que tem três lados. Então tá aqui, um, dois, três. Fechou? E pra variar, pra finalizar, o prisma quadrangular. Que vem em quadrado. Né? São as figuras da família dos quadriláteros. Tem quatro lados. Esse aqui é o nosso prisma quadrangular. Classificação dos prismas. A gente já falou que também tem um outro tipo de classificação. Em relação ao ângulo. Tá bom? Vamos pensar comigo duas coisas aí, pessoal. Eu tenho um ângulo reto. Aqui ele é de 90 graus. E nós temos que, que é baseado naquela reta perpendicular nossa. E nós temos a reta oblíqua. Lembra da reta oblíqua? Aquela que é meio curvatinha? Então nós vamos ter um ângulo oblíquo. Então a gente vai ter, por exemplo, esse aqui é o nosso prisma reto. Porque se vocês olharem, eles são bem retinhos. Esse que tá meio entortadinho aqui, ele é um prisma oblíquo. Tá? É uma característica básica dos prismas. Se encurvou, ele chama-se oblíquo. Se ele não curvou, ele é um prisma reto. Beleza? Ok? Em relação ao ângulo. Ok? Mas então tá bom, pessoal. Valeu. Um abraço pra todos. Fui! E aí E aí